Oh, 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 Jesus, ninguém pode me dar, oh, oh, Jesus, ninguém pode me dar, oh, ninguém pode me dar, oh, 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 oh Amém. 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 Mancarei. Mancarei. Mancarei com ele nas ruas de ordem. Mancarei com ele nas ruas de ordem. Ninguém pode me falar na minha vida. Eu andarei com Ele na dúvida de onde nem posso me parar Não sou ninguém, posso me parar Não posso me parar, não sou ninguém, posso me parar Não posso me parar, não sou ninguém, posso me parar Não posso me pagar com ninguém, não posso me pagar Não posso me pagar com ninguém, não posso me pagar Oh, Jesus!